Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando hoje e estou transmitindo também a elaboração da aula 23 do curso, o pior curso de algoritmos e programação de computadores do mundo, do universo. Então, pode ser que eu interaja um pouquinho com o chat, se aparecer alguém ao vivo, mas a ideia é fazer a gravação e, lógico, disponibilizar na playlist do curso. Então, essa é a aula 23 do nosso curso. Hoje é um fechamento, quase fechamento do curso, onde eu vou implementar o jogo Pong. A gente vai aplicar o que a gente aprendeu e aprender um pouquinho também o desenvolvimento de jogos. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, e eu vou colocar na descrição do vídeo, é, vocês vão ver aí na descrição, inclusive quem está assistindo a live, deixa eu colocar a descrição, deixa eu colocar aqui para quem está assistindo a live também. Vou colocar aqui na descrição. Pronto, coloquei. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar esse link aqui, que vai estar na descrição do vídeo, que é o meu repositório de templates para desenvolvimento de jogos em Raylib. Vocês já estão usando um template para resolver os exercícios criativos, só que esse template de exercícios criativos é uma coisa meio crua. Então, aqui eu tenho vários templates para C, para C++, inclusive em Java, onde eu uso um binding da Raylib para Java. A gente está trabalhando com C no curso e a gente vai usar o de C. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, entrando no repositório, é baixar ele inteiro, porque você não consegue baixar pedaço por pedaço. Então, eu vou clicar aqui em Code, Download Zip, e aí vai começar a baixar. Vou salvar na área de trabalho. 44 MB, já terminou. Aqui dentro dessa pasta, eu vou descompactar ela por completo. Então, aqui é a minha área de trabalho. Vou dar um zoom aqui. Vou extrair... Opa! Extraí ela. Aqui. Vocês vão ver que tem vários projetos base aqui. A gente vai pegar o de C, tá bom? Esse aqui, projeto base C vs Code. Não é o simplificado, não, tá? É esse aqui, projeto base C vs Code. Ele tem uma estrutura um pouquinho mais elaborada, tá bom? Eu vou jogar na área de trabalho. Eu vou apagar isso aqui para não ficar coisa demais lá na minha área de trabalho, que já está cheia de coisa. E eu vou renomear ele. Eu vou jogar ele lá para dentro da pasta do curso, onde eu estou salvando o que eu estou fazendo durante as aulas, né? E eu vou chamar ele de Pong, tá certo? Pong. Depois eu vou compactar isso aqui e colocar no material do curso para vocês, tá? Então, a gente tem aqui o Pong, beleza? O que eu vou fazer? Clicar com o botão direito. Abrir com o Code. Vai abrir no vsCode. Vou tirar aqui a lupa. E a gente tem o projeto pronto aqui para rodar. Tá, vamos dar uma fechada aqui, dar uma organizada na área de trabalho. Pode fechar isso aqui. Pode fechar isso aqui. Esse aqui é o material do curso. Tá ok. E é isso. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou mandar pelo WhatsApp. Aqui para os meus alunos. Pronto. Então, vamos começar. Baixamos os templates. Pegamos o projeto base lá para... É em C. Não é o simplificado, é o projeto base. Copiei a pasta, colei. Troquei o nome da pasta para Pong. Não é isso? E agora a gente vai começar a desenvolver. Tá bom? Vou explicar as coisas que tem aqui dentro. Aos poucos para vocês. Vou dar o primeiro build aqui para ver se está tudo ok. Se abre a tela do jogo. Se abre a tela do que vai ser o jogo, né? Posteriormente, é lógico. Deixa eu aumentar aqui. Para preencher a minha tela inteiramente. Para a gente ver o jogo. Se eu precisar mostrar o código, aí eu diminuo um pouco a tela. Tá? Deixo a tela um pouco na lateral. Para eu poder chaveando entre o jogo e o código. Se eu precisar mostrar. Tá bom? Vou fechar a janela. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vocês vão ver que agora, esse projeto, ele tem diversos arquivos. Eu ensinei para vocês na aula 20, se eu não me engano, a lidar com vários arquivos. A gente vai aos poucos aqui organizando. Tá? O que a gente tem aqui no projeto? Tem o arquivo main.c, que é o arquivo principal. É onde tem a nossa função main, onde o programa vai começar a executar. Aqui, eu crio uma janela. Que é a struct game window. Eu tenho a largura, a altura, o título da janela, quantidade de frames por segundo. Então, ao invés de ter tudo aquilo misturado, lembram? No código lá do main.c. Agora, as coisas estão totalmente separadas e organizadas. Aqui tem diversos booleans que eu passo para essa função. Para informar algumas configurações que eu posso configurar, de fato, para a Relib fazer. Se a janela é redimensionável, se ela é não decorada, se ela está em tela cheia. Se é para iniciar recursos, se é para iniciar os dispositivos de áudio. Aqui, a gente não vai precisar disso. Eu vou deixar a largura como 800 e a altura como 450. Só o título aqui que eu vou trocar para Pong. Eu vou manter aqui o alinhamento do comentário. Não precisa. Se eu der o build aqui de novo no projeto, vocês vão ver. Para vocês não estar aparecendo. Deixa eu só diminuir aqui. E é só para você... Opa, espera aí. Fiz coisa errada. Diminui aqui. Olha lá. Se vocês olharem a janela... Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver que o título está Pong agora. Vamos voltar a tela do jogo para preencher tudo. Se eu não responder o chat, vocês me desculpem, tá? Porque eu estou gravando. Eu estou prestando atenção, bastante atenção no que eu estou falando. Outra coisa. Essa vira nos 30, tá? Não planejei. Já desenvolvi esse joguinho mais de uma vez em outras tecnologias, inclusive usando Raylib. Mas aqui é ao vivo, tá bom? Bem, onde que a gente vai mexer aqui? É basicamente nesse arquivo que chama GameWorld.c. O que eu tenho aqui, na verdade? Vamos entender a infraestrutura aqui, né? Dentro da pasta Include, eu tenho os .hs que ou eu vou criar, ou já estão criados. Tem da Raylib. Tem o gerenciador de recursos que a gente não vai usar. Que é uma struct aqui para armazenar os recursos que a gente tem no jogo, tá bom? Se a gente tivesse texturas, imagens, sons, músicas, não é o nosso caso. A gente tem a struct GameWorld, que seria a nossa struct principal aqui. E a struct GameWindow, que é a que encapsula todas essas informações da janela do jogo. E na implementação dela é onde a gente tem o loop principal, tal, do jogo. Tudo bem? Bem, enfim, como eu disse, a gente vai mexer na GameWorld inicialmente. Então, o que a gente basicamente vai ficar lidando? É com a GameWorld.h, se a gente precisar mexer na struct aqui principalmente. E na GameWorld.c. Então, eu vou deixar as duas abertas aqui, esses dois arquivos abertos. Aqui é o arquivo de definição, de declaração. E aqui é o arquivo de implementação ou de definição, tá? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá. É tutorial, tá? Se não está conseguindo acompanhar, diminui a velocidade de reprodução do vídeo. Ou dá um pause, faz, verifica se você fez tal, ok, e assim por diante, tá? Então, recapitulando. Fui lá no main, troquei o título para Pong. Vou deixar a largura e a altura do jeito que estava mesmo. Vou fechar aqui. Abrir o GameWorld.h, abrir o GameWorld.c. Aqui vai ser principalmente onde a gente vai mexer. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui na GameWorld.c, tem duas funções aqui que a gente vai usar principalmente. Que é a Input and Update GameWorld. Aqui é onde a gente vai atualizar o estado do jogo, do mundo do jogo. Por isso que chama GameWorld, né? Porque vai encapsular os dados do jogo. Desculpa, gente. Perdão. Tentar não bocejar muito. Eu estou com o nariz um pouco entupido, eu acabo bocejando. Eu falo muito rápido, não respiro direito e bocejo. Não é só cansaço, não. É um pouco, mas não é só cansaço. E tem a Draw GameWorld, que é onde vai fazer o desenho do jogo. Então, eu vou tirar todo esse trecho aqui da linha 55 até a linha 62. Vou tirar isso aqui. Vou salvar. No VS Code, atalho para salvar todos os arquivos, eu não tenho certeza se no mapeamento padrão dele de atalhos é esse. Para mim, eu configurei, é Ctrl Shift S. Então, sempre que eu faço alguma alteração e venho aqui dar o build de novo, eu salvo todos os arquivos. Então, eu dou um build aqui. Vai aparecer a telinha branca. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer. Para quem nunca viu o que é o jogo Pong, vamos abrir aqui. Pong Game. Vamos ver se a gente tem alguma imagem aqui. É um dos primeiros jogos que foram lançados para se ter em casa. Era um dispositivo só para isso. Eu tenho aqui, inclusive, uma imagem. Pessoal, olha lá. Acho que é a década de 50, de 1950, Serumica. Então, tem os controles. Ligava na televisão. A gente tem, basicamente... Vou pegar essa imagem aqui, talvez. Vou dar uma olhada aqui. Tem os dois jogadores. Então, um jogador seria essa barra aqui, o outro jogador essa barra. Essa aqui é a bolinha. No caso, está um quadrado aqui. A gente vai modelar como uma bolinha mesmo. Tem uma linha ali, uma raia para marcar o meio da tela. E a gente tem a pontuação dos dois jogadores. O objetivo é... O jogador bate na bolinha, rebate ela e tenta fazer o gol aqui do lado direito. Certo? E o jogador da direita tenta fazer a mesma coisa. Então, um fica rebatendo contra o outro. Na hora que faz ponto, a bolinha vai parar no meio da tela. E o jogador que fez ponto, ele vai poder chutar de novo para começar. Vamos dar essa vantagem para ele, porque ele acabou de fazer o ponto. Tudo bem? Vai ser basicamente assim que vai funcionar. Primeira coisa que a gente vai fazer, então. Vamos fazer o fundo da tela ficar preto. Então, lá no drawGameWorld, lá na função drawGameWorld, vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Estou escondendo o lado aqui de esquerdo para ter mais espaço. Ao invés de white, que estava aqui, eu troquei para black. Troquei. Salvei. Dei o build de novo. A tela ficou preta. Essa aqui é a tela do jogo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a bolinha. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Lá no include, lá na pastinha include, botão direito, new file. Vou fazer em português ou em inglês, hein? Eu vou fazer em português. Bola.h. Isso aqui, então, a nossa bola vai representar. Aqui vai ter a struct para representar a bola e as funções para lidar com a bola. Tá bom? Então, primeira coisa. Lembra no arquivo .h? Ou a gente define aquelas guardas de inclusão, ou a gente usa o pragma once. Eu vou usar o pragma once. Pragma once. Para não ter mais de uma inclusão desse arquivo aqui. Tá bom? Então, Tep death. Nossa senhora da parecida. Distract bola. Bola. E aqui, a gente vai pensar o que a bolinha vai ter. Vocês lembram da simulação da bolinha? Que a bolinha tinha velocidade, a bolinha tinha a posição que ela estava, tinha o raio, tinha a cor dela? A gente vai fazer algo parecido aqui. Então, vamos lá. Pensar na posição da bolinha. A gente vai modelar a posição da bolinha usando o vector da Raylib. Então, eu dou o include aqui na Raylib. Por que é com aspas? Porque ela faz parte do nosso projeto. Tá bom? Poderia, inclusive, até colocar como menor e maior, porque a forma que a gente está compilando vai aceitar isso. Mas, vamos deixar entre aspas duplas para indicar que é um arquivo .h que está dentro do nosso projeto, não é um .h do compilador. Tá bom? Então, include Raylib.h. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um vetor para representar a posição, vector 2. A gente vai chamar de posc, de posição, certo? Vamos ter mais um vector 2, que eu vou chamar de vel, que seria velocidade. Poderia, inclusive, implementar isso aqui usando, ao invés de velocidade, uma grandeza aqui para representar o quanto que ele está variando, qual seria a variação dele direto em x e y. Só que a gente precisa do ângulo também, que a bola está sendo disparada, que ela está andando. Então, eu vou deixar a velocidade mesmo ter componente x e y, vai ser fixo o x e o y. A gente não precisa pensar nisso. Tá bom? Então, eu até esqueci, em inglês é velocity e speed, né? Em português, eu não lembro qual é o nome que se dá para essa diferença, né? Porque velocity, em inglês, é o vetor, né? E speed é a... Eu não sei se a gente pode chamar de velocidade, né? Seria o que a gente tem de velocidade média. Enfim, não sou físico, né? Não tenho obrigação de saber isso também. É lógico que nunca é demais aprender, né? Mas não lembro e, para mim, está bom assim. Vamos lá. Raio da bolinha. Raio. O que mais? A cor da bolinha. Sei que ela vai ser branca, mas, né? Deixa eu acordar. Então, vamos lá. Bola.h. A gente tem a nossa estrutura. Bola. Composição, velocidade, raio e cor. E agora, algumas funções para lidar com a bolinha. Como ela é uma struct, e ela é uma struct simples, a gente vai criar ela manualmente. Não vai ter uma função para criar ela. Nenhuma função para excluir ela, para apagar ela da memória, tá? Porque a gente não vai criar ela dinamicamente. O que a gente vai precisar aqui? De uma função que eu vou chamar de desenhar bola. Que ela vai receber como parâmetro um ponteiro para a bola. E, antes dela, uma chamada atualizar bola. Bola, bola. Certo? Essas aqui vão ser as nossas duas funções que a gente vai precisar inicialmente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar isso aqui, essas duas funções. Dei um Ctrl-C. Vou agora, na pasta aqui onde estão os arquivos .c, Botão direito, new file, bola.c, agora. Vou dar o include no bola.h e no raylib.h. Vou colar as duas declarações das funções, os dois protótipos das funções. Certo? Vou salvar tudo. Vou compilar para ver se está dando algum problema. Não, está funcionando, está executando, não tem problema nenhum. Fechei. Agora, o que a gente vai fazer? Antes de mexer aqui, lá no GameWorld.h, ao invés do GameWorld ter esse inteiro dummy aqui, que seria um inteiro só para preencher a estrutura, porque não pode ter estrutura vazia, senão teria deixado vazia, né? Como que é só um template, mas não pode. Eu vou criar aqui, no GameWorld.h, inicialmente, ele vai ter um ponteiro para a bola. É a bola do jogo. Certo? E aqui, é lógico, eu tenho que dar o include no bola.h para reconhecer esse tipo. Tudo bem? Além disso, o que a gente vai fazer agora? Lá no GameWorld.c, vocês vão ver que tem uma função que chama Create GameWorld. Essa função vai ser usada automaticamente lá no GameWindow para criar uma instância da estrutura do mundo do jogo. Certo? E é aqui que a gente vai fazer a criação e inicialização. Tá? Opa, tudo bem? Eu estou gravando uma aula hoje para o curso. Eu não vou participar muito do chat, não. Fechou, Free? Acho que você é aluno, né? Vocês usam esses apelidos aí que a gente não consegue identificar quem é quem. Vou, está tudo descrito, tá? Está tudo descrito no... Vai estar descrito na aula, que eu vou... Depois eu vou postar esse vídeo como aula, tá? Então, eu já comecei a explicar desde o começo da gravação como que faz, tá bom? Aí dá para seguir. Espero que dê para seguir passo a passo, né? Que não fique muito truncado, tá? Enfim, aqui na estrutura, então... Quer dizer, na função CreateGameWorld, a gente vai agora criar a bolinha, certo? E agora o GW, que é o meu GameWorld que eu estou criando aqui e retornando aqui depois, ele não tem mais esse membro dummy, ele tem um membro bola, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, na função, eu vou criar a bola, tá? Então, vamos lá. Bola, bola, igual. Uma struct, lembra? O que eu vou pôr aqui? A posição da bolinha, inicialmente, em x, vai ser... A largura da tela é dividido por 2, vírgula. E o y é a altura da tela dividido por 2. A velocidade... A gente vai medir a velocidade como... Pixel por segundo, tá certo? Então, em x, vamos falar que eu vou pôr 5 pixels por segundo, inicialmente, e o y também vão ser 5 pixels por segundo. O que mais que a gente precisa? O raio da bolinha. O raio da bolinha, ele é... uns 20 pixels, eu acho que é muito. Mas, enfim. E a cor dela... Cor, né? Não chamei de color, é white. Aqui, a gente vai ter um problema. Vamos voltar lá no GameWorks.h. Ao invés de eu ter um ponteiro para a bola, a gente vai ter a bolinha de fato, tá? Ao invés de ter ponteiro. Porque se for ter ponteiro, vai dar problema aqui, tá? Porque eu vou ficar mantendo um ponteiro em algo que vai ser retornado para uma variável da pilha. Isso aí vai dar problema. Então, faço assim. Aqui, agora, ao invés de ser bola, bola, eu vou fazer direto assim, ó. gw, bola, só que agora eu tenho que inicializar dessa forma, tá? Porque aqui, quando eu dou o malloc, já é inicializado a região da memória para a bolinha. Eu quero atribuir novos valores para formar a bola para aquela região. Então, eu tenho que dar esse... Isso aqui é a sintaxe, né? É um cast para esse valor aqui. Isso aqui vai embora daqui. Tá certo. Então, recapitulando. Vim no Game World, tirei o ponteiro, ele voltou a ser... passou a ser uma variável normal do tipo bola. Vim aqui no Create Game World, que eu tinha bola, bola igual, e criando, agora eu posso, gw, flecha, bola igual aos valores. E agora, compila. Vamos compilar uma vez para ver... Vamos compilar mais uma vez para ver se tem problema. Não, está tudo funcionando. Tá? Fecho. Agora, aqui no Draw Game World, a gente vai desenhar a bolinha. A gente não tem a função para desenhar a bolinha. Está lá no bola.h. A gente implementou ela vazia ainda, né? Então, mas não tem problema. Vamos aqui no Game World.c, lá no Draw Game World, e eu vou chamar o desenhar bola, e a gente vai passar a bolinha com o ponteiro. É GW. Bola. Vejam, o Draw Game World recebe um ponteiro para o Game World. Passa a estrutura inteira. Só que o que acontece é que isso aqui, eu estou chegando lá na região da memória, que é a bola. E não é isso que eu quero. Eu quero ponteiro para aquilo. Então, eu pego o endereço. Salvei. Vou compilar de novo. Rodar. Compilei. Executa. Não tem nada na tela, porque a gente não implementou ainda o método de desenho da bola. Então, vamos lá. Desenhar bola. Desenhar bola é bem simples, né? É um Draw Circle. A gente vai usar o Draw Circle V, porque o V recebe como parâmetro, ao invés de receber x e y do centro da bolinha, ele recebe um Vector 2 que representa o centro da bolinha, que é o que a gente está usando. Então, bola é o ponteiro, né? Pós. O raio é o raio. E a cor da bolinha. Salvei. Então, vejam. Agora, o que vai acontecer? Na hora que chamar o Draw Game World, vai chamar o desenhar bola, passa o ponteiro para a bola, passa o endereço da bola, vem aqui e desenha o círculo com os membros da bola, que é a posição, o raio e a cor. Se você estiver certo agora, na hora que eu compilar e executar, vai aparecer a bolinha no meio da tela. Olha lá. Essa é a nossa bolinha, então. Tudo bem? Tá. Um pouco grande, né? Vamos diminuir ela um pouco. Onde que a gente diminui? Vai lá no Draw Game World.c. Lá na função que cria um Game World, vamos diminuir o raio da bolinha para 10, talvez. Tá. Parece que ficou uma coisa um pouco mais razoável aqui, né? Vocês estão vendo na tela inteira, né? Eu estou vendo no tamanho real dela de 800 por 450. Parece que está algo relativamente proporcional aqui. Tá bom? Bem, agora tem duas decisões. Ou a gente continua implementando a bolinha para implementá-la rebatendo na tela, ou a gente vai implementar os jogadores. Eu acho que eu vou, antes de pensar na movimentação da bolinha, vamos pensar nos jogadores. Então, da mesma forma que a gente fez para a bola, então a gente tem o bola.h, eu vou copiar isso aqui, copiar o arquivo e colar ele. E agora, vou renomear ele para jogador.h, vou lá dentro dele, que já está aberto, e agora a gente vai alterar para ser o jogador. Então, o typeDefStructBola é typeDefStructJogador e troca aqui para jogador também. O que o jogador vai ter? Voltando lá no desenho do jogo, o jogador é um retângulo, ele vai ter uma altura, ele vai ter uma posição, ele vai ter uma altura, vai ter uma largura, certo? A gente pode representar o jogador como um retângulo. Na RayLib, tem uma estrutura que representa retângulo. Será que seria apropriado usar ela? Eu acho que daria certo. Acho que dá certo. Eu estou olhando para cima porque eu estou pensando. Não tem um papel aqui para eu me guiar, não. Ao invés de posse, já vamos representar, então, o jogador como um retângulo. Retângulo. Chama de rect, certo? Ou ret, né? A gente está usando em português. Ret é o retângulo. Velocidade dele, ele vai ter uma velocidade que ele vai incrementar ou decrementar, certo? Para cima ou para baixo, a gente não movimenta o jogador para a direita ou para a esquerda, né? Então, vamos chamar o véu aqui, vamos pôr um inteiro aqui para receber a velocidade dele. Se ele for para cima, a gente subtrai a velocidade. Se ele for para baixo, a gente subtrai a posição da velocidade. Senão, a gente incrementa, né? A posição vai ser o x e o y do retângulo. Aqui não vai ter raio, porque no retângulo tem x, y, largura e altura. E eu tenho a cor do jogador. Atualizar jogador, desenhar jogador. E aqui a gente tem como parâmetro jogador, jogador. E eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Certo? Nenhum erro. Vamos agora para a implementação. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar o bola.c, vou dar um ctrl-c, ctrl-v e vou trocar para jogador. Tudo bem? Não vou ficar fazendo tudo na mão, senão, pelo amor de Deus, né? Agora aqui, vamos pegar um atalhozinho aqui, ó. O que a gente pode fazer? Ctrl-h no VS Code. Vai aparecer essa telinha, essa aba aqui, estão vendo? Que é o pesquisar, substituir, buscar, substituir, tá? Find, replace, em inglês. O que eu quero buscar? Eu vou trocar todo lugar que tem bola, eu vou trocar por jogador. Então, find, bola, trocar por jogador. E aí, toma cuidado aqui, ó. Certo? Tem algumas opções. Eu quero dar o match case aqui, ó. Que é para coincidir maiúsculo e minúsculo, senão, onde tivesse, quer ver? Deixa eu tirar aqui. Vocês vão ver que vai aparecer bola aqui, por exemplo, ó. Estão vendo? Eu não quero, o jogo está fechado, né? Tá. Estou olhando se o jogo está fechado, senão está a tela inteira preta aí de vocês. Eu não consigo ver na minha segunda tela, que quando eu uso a lupa, o Windows espalha para as duas telas. Não sei se tem como configurar isso para não acontecer isso. Talvez tenha. Depois eu dou uma olhada. Nunca lembro de fazer isso. Eu só quero pegar o bola maiúscula aqui. Então, eu tenho que marcar aqui, ó. Match case. Certo? Aqui no de baixo, é o preserve case. Não preciso disso, porque eu estou usando o match case. Tá? Se eu deixar, se eu marcar esse preserve case aqui, e aqui não tivesse marcado, se eu mandar trocar bola, e ele pegar uma bola minúscula, aí ele troca para um jogador com J minúsculo também. Mas não é isso que eu quero. Só vou marcar aqui, e vou clicar aqui, ó. Replace all. Na hora que eu clicar, eu vou tirar a lupa para vocês verem. Vocês vão ver que vai substituir todo lugar que tem bola, vai trocar para jogador. Olha lá. Certo? Agora eu quero substituir o bola minúsculo. Então, eu ponho bola minúsculo aqui, e jogador minúsculo também. Manda substituir tudo. Substituiu. Vou fechar a janelinha do... Buscar e substituir, né? Do find and replace. E agora o jogador, ele não é um drawCircleV. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. A gente não vai desenhar o jogador. E controlando aqui as coisas. Vamos agora... Acho que está claro, né? Criamos o jogador.h, alteramos a struct para representar o jogador e as duas funções. Agora a gente tem o jogador.c. A gente tem aqui a implementação das duas funções do jogador. A gente vai agora lá no GameWorld.h e pôr os dois jogadores. Primeiro jogador... Jogador vai ser o jogador 1. E o segundo jogador vai ser o jogador 2. E tem que dar o include no jogador. Tudo bem? Vai no seu tempo. Copia, vai testando. Está certo? Copiou. Vê se está tudo ok. Não anda para frente com o código com o problema. Senão você perde o fio da meada. Você tem que ficar voltando muita coisa. E de novo, se estiver muito rápido o que eu estou falando, dá uma desacelerada no vídeo. Enfim, vamos lá. Eu acho que essa aula vai ser um pouco demorada. Talvez ela leve umas duas horas. A gente está com meia hora. Vamos ver como vai caminhar o negócio. Se eu não encontrar nenhum problema no meio do caminho. Porque pode ser que eu dê uma enroscada também. Mas, enfim. Por enquanto, parece que está tudo ok. Bola, jogador 1, jogador 2. Agora, o que a gente vai fazer? Lá no GameWorld.c, onde estão as nossas implementações, a gente vai fazer a criação dos dois jogadores. Está certo? Então, a gente vai ter GW, jogador 1, é igual a jogador. E aí, a gente tem o retângulo dele. O retângulo dele. Um vírgula aqui. A velocidade dele, que agora vai ser um valor só. Porque ele só vai ter velocidade. Vamos chamar de velocidade x. Vamos lá no jogador ponto h. x não, desculpa. y, né? Porque é vertical. Então, vou pôr velocidade y aqui. A gente só quer o componente y. Aqui é um valor fixo. Não é uma struct. Sei lá. 5 pixels também por segundo. Depois a gente vê se é o suficiente. Ou se é muito, se é pouco, né? E a cor dele, que é branca também. Opa! A cor do jogador é branca. Agora, o retângulo do jogador é o seguinte. A gente tem que representá-lo da seguinte forma. Esse retângulo, como que a gente usa ele? Essa struct retângulo tem x, tem y, tem a largura. E ela tem a altura. Certo? Como que isso representa o retângulo? O x e o y estão nesse vértice aqui, superior esquerdo. E a gente tem a largura e tem a altura. Tudo bem? O retângulo, o jogador, que é o nosso retângulo aqui, ele só vai se mover para cima e para baixo. Então, vamos pensar o seguinte. Onde que a gente vai posicionar o primeiro jogador? Na tela. Então, o x aqui, vamos falar que ele está a 20 pixels. 20, né? O x dele é 20. Então, a minha tela está em zero, ele vai estar 20 para a direita. O y dele, vamos pensar o seguinte. Se a altura do jogador for quanto, hein? 100 pixels, será que é muito? Vamos criar uma variável aqui, inteira. Vamos chamar de altura. Vamos falar que a altura do jogador é 100. Certo? Por que o que acontece? O y dele, se a gente pensar aqui no desenho, e a gente tiver a tela aqui, que é a tela do jogo, certo? Ele está alinhado na horizontal na hora que começa no jogo, certo? Se eu tenho a posição dele em x, que é isso aqui. A gente está com 20 pixels aqui. Eu sei que está longe, está fora de escala, mas só para contextualizar no que a gente está fazendo. Eu tenho 20 pixels e eu tiver uma altura de 100, a altura é tudo. Onde que está o y dele? O y dele vai estar no centro da tela, menos metade da altura. 50, porque eu quero 50 para cima do meio e 50 para baixo do meio, porque ele está no meio. Então, se eu deixar essa altura fixa aqui, onde vai ser o y dele? O y dele é... Opa! A altura da tela, dividido por 2, menos essa altura que a gente está usando, dividido por 2. Aqui eu não preciso agrupar, porque essa divisão vai ser feita primeiro, depois essa divisão vai ser feita, para depois ser feita a subtração. Então, o y dele está nessa posição aqui, ou seja, o centro da tela, em y, menos a altura, dividido por 2. A largura do retângulo, vamos colocar a largura dele, vamos criar uma variável para isso também. Largura, vamos falar que ele tem... A bolinha tem 10 de raio, ela fica com 20 de diâmetro, vamos falar que a largura do jogador é 20, certo? Para ele ser da mesma largura que a bolinha, do mesmo diâmetro que a bolinha. Então, a largura aqui dele é a largura e a altura dele é a altura que a gente definiu ali. Certo? Então, a gente tem o que a gente precisa aqui. Vamos criar... Só para vocês verem o que está acontecendo agora, vou salvar aqui. Deixa eu ver por que ele está reclamando aqui que está... Ah, está faltando um ponto e vírgula aqui. Beleza. Vamos chamar agora a função desenhar jogador e agora a gente passa o jogador 1, certo? Tem o include aqui do jogador. Ah, não tem nem o include da bola nem do jogador. Por que não está dando problema? Porque o include dele está aqui no GameWorld.h. Mas, mesmo assim, eu vou colocar os includes aqui para ficar claro que a gente está usando esses dois recursos, está certo? Esses dois cabeçalhos, bola e jogador. Tudo bem, tudo bem. Salvei tudo. Vou dar um build aqui. Não vai aparecer o jogador na tela ainda, lógico, né? Porque a gente só está desenhando a bolinha. A gente não fez ainda o desenho do jogador. Deixa eu ver aqui no OBS como que está. Está legal? Vamos agora desenhar o jogador na tela. Vamos lá no jogador.c e agora a gente vai desenhar o retângulo. Draw rectangle. Eu acho que tem... Olha lá, tem um draw rectangle rec. Esse aqui é o que ele recebe como parâmetro. O primeiro parâmetro é o próprio retângulo. Então, a gente não precisa usar x, y, largura e altura. A gente pode passar já um retângulo. Então, aqui, draw rectangle rec é jogador, ret, que a gente está usando em português, né? As nossas variáveis, os nossos tipos. E a cor dele, que é o jogador cor. Salvei tudo. Vim aqui, dou o build. Olha lá, o jogador está ali. Vou pôr ele um pouquinho mais para a direita. Vamos pôr ele. Vamos criar uma outra variável agora. A gente vai mexer lá no Game World. Vamos chamar de margem. Vamos falar que margem é 50 pixels, certo? Então, o x aqui dele é igual a margem. Salvei. Compilei. Tá, legal. Muito bem. A altura dele está boa? Está boa, né? Está enchendo quase um quarto da tela, né? 450, né? Um pouquinho menos de um quarto da tela. Agora, vamos criar o jogador 2. Vou copiar isso aqui. Vou colar. Só que agora o jogador 2, ele está na mesma altura, ele tem a mesma largura, ele tem a mesma altura, tem a mesma cor também no jogador 1. Só que ele está para o lado direito da tela. Não é isso? Então, aqui é o jogador 2. Qual é o lado direito da tela com essa margem aqui para ficar com a mesma distância? Então, eu tenho o get screen width, que vai me dar a largura da tela. Ou seja, se eu fizer isso aqui agora, vou deixar isso aqui só para vocês verem. Deixei aqui. Vou pôr agora aqui para desenhar o jogador 2. Faço a função desenhar jogador de novo, só que agora para o jogador 2. Se eu rodar, vocês vão ver que não vai aparecer o jogador 2. Na verdade, ele está sendo desenhado, deixa eu ver se eu consigo, o mouse e vocês estão enxergando, né? Ele está sendo desenhado para fora da tela, porque o x dele é a largura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair disso, quem? Primeiro, a largura do jogador. Se eu fizer isso agora, ele vai estar grudado na tela. Quer ver? Fiz isso. Rodei. Olha lá. Só que ainda falta a margem, né? Então, eu ainda subtraio a margem. Pronto. Tenho os dois jogadores. O jogador da esquerda e o jogador da direita. Da esquerda é o jogador 1, da direita é o jogador 2. Beleza? Então, tá. Vamos lá. Depois, eu vou deixar para vocês implementarem, por exemplo, o placar do jogo. Não vou entregar tudo pronto, não, porque isso também não tem graça, né? Para você poder, pelo menos, mexer no que está feito aqui. Vai ter o projeto pronto, você pode mexer nele. Ou o ideal é você fazer até esse ponto e depois comparar com o que você fez. Tá bom? Então, muito bem. O que a gente pode atacar agora? Vamos parar para pensar. Eu acho que a gente pode pensar agora... A próxima coisa para a gente pensar é na movimentação dos jogadores. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, que é um problema. Por quê? A gente tem as funções para atualizar o jogador 1 e o jogador 2. Será que se a gente usar elas... Só que por que acontece? A gente vai ter que lidar agora com essa função input and update game world. Vamos pensar aqui primeiro. O que eu vou fazer aqui? Vamos controlar a ideia do jogador 1 primeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é verificar. Vamos falar que o jogador 1 vai ficar no WASD e o jogador 2 vai ficar nas flechinhas do teclado. Então, vamos tratar o jogador 1 primeiro. Então, se... Olha só. A gente só vai usar o WA, na verdade. O WS, para cima e para baixo. E o jogador 2, o para cima e para baixo na setinha. Então, o jogador 1, se... is key agora is key down é se a tecla está apertada is key press é se eu pressionei e soltei press and repeat é se ficou apertando release é se eu soltei e o up é se ela está sem apertar nesse ciclo aqui de execução o que eu quero, o down, porque eu quero ficar vendo se a tecla está apertada e se ela continua apertada qual tecla? a tecla W key W se a tecla W está pressionada o que eu quero fazer? aí eu tenho que lidar com o jogador 1 não é isso? eu poderia aqui diretamente já lidar com ele, eu acho que é isso que eu vou fazer, porque eu acho que vai ficar um pouco será que fica mais simples ou não? estou pensando aqui não, a gente vai a gente vai delegar isso aqui lá para para a função que atualiza o jogador tá? então vamos pôr aqui atualizar jogador qual jogador que a gente está atualizando? é o jogador 1 só que é, eu acho que eu acho que poderia fazer assim sim atualizar jogador e aqui no atualizar jogador a gente vai criar o seguinte vamos lá no jogador pontual porque se eu rodar isso aqui não vai acontecer nada certo? porque atualizar jogador está vazio ele pega até a tecla para cima para cima no caso mas não está fazendo nada o que eu vou fazer? no atualizar jogador a gente pode fazer o seguinte ah, olha o que a gente pode fazer para não invadir o parâmetro para a gente não ter que ter parâmetro a mais o que eu vou fazer? aqui no jogador 1 e no jogador 2 eu vou pôr a velocidade deles como zero a gente não está usando a velocidade o que eu vou fazer? quando eu pressionar para cima a velocidade do jogador 1 ela vai ser menos 5 certo? se eu mandar atualizar o jogador 1 o que eu atualizar o jogador vai fazer? ele vai pegar o jogador o retângulo dele ret e vai trocar o x o x do jogador 1 eu vou somar a velocidade y que ele tem quer dizer, do jogador qualquer jogador então, esse aqui é o vou somar o véu y se eu fizer isso aqui agora e rodar na hora que eu pressionar que eu puser para cima vocês vão ver que ele vai começar a subir não não começou a subir nada atualizar o jogador ah, sim eu tenho que ficar segurando não, também vamos ver por que ah, eu estou apertando a seta por isso, gente é a mania opa e não é o x também, né anta é o y salvou rodou agora sim vou apertar o w ah lá legal, né subiu só que ele está escapando não é isso? vamos fazer para baixo também depois a gente pensa no que ele está escapando ou não tá bom ah tá eu vou tirar isso aqui daqui vou pôr para cá vou salvar e vou rodar vocês vão ver agora que na hora que eu apertar uma vez ele vai embora eu vou soltar e ele vai embora ah lá foi embora tá vendo por que? porque eu troquei a velocidade dele e eu mando atualizar o jogador em todo o frame da animação o que eu vou fazer aqui agora? eu vou ter um else if aqui inclusive poderia ah não, vou deixar assim mesmo agora outra tecla se a tecla que foi pressionada é a tecla S cuidado que aqui é insensitive aí a gente vai fazer a mesma coisa só que ao invés de a velocidade ser menos 5 ela vai ser mais 5 para ele somar e vou rodar aqui para vocês verem de novo agora se eu apertar o S ele desce e olha lá só que eu solto ele continua indo tá vendo? eu quero que ele pare na hora que eu soltar então se isso aqui for verdade faz isso caso contrário faz isso caso contrário eu ponho que a velocidade do jogador em Y é 0 ou seja se eu não tiver nem com o W apertado nem com o S apertado ele vai cair aqui e a velocidade passa a ser Y então ele não vai nem para cima nem para baixo soltei soltei deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês verem aqui no deixa eu mostrar os inputs aqui aí dá para ver que eu estou apertando para cima e para baixo olha lá certo tomo um foco aqui olha lá meu teclado lá para cima e para baixo W e S só que a gente tem um problema ainda o jogador está escapando da tela né então vamos fazer vamos resolver isso aqui agora então a gente pega aqui vai lá no jogador ponto C e a gente vai ter que verificar se ele está escapando então eu troco a posição do jogador beleza e agora eu vou ter que verificar se o jogador hat Y se o Y dele é menor que 0 quer dizer que ele está saindo da tela na vertical então eu falo que o jogador hat Y é igual a 0 então isso aqui vai prevenir que ele saia na vertical então olha vamos de novo rodei olha lá fica preso não sobe mais que isso mesmo que a velocidade dele esteja negativa para ele subir esse if faz ele ficar na posição certa na posição correta agora tem que pensar do lado de baixo o lado de baixo é qual que é a coordenada da parte de baixo dele é o Y é o Y do retângulo mais a altura jogador hat altura dele se isso aqui for maior que a altura da tela eu tenho que reposicionar o jogador onde o Y vai ser a altura da tela menos a altura dele então o jogador hat y é igual a altura da tela menos a altura dele hat hat ponto height certo? salvei vou testar de novo para cima está preso olha lá estou segurando para baixo está preso também não sai da tela tudo bem? não mexo com o X porque eu só quero subir e descer aqui está legal poderia inclusive fazer o seguinte aqui fazer mais uma alteração vou criar uma variável aqui só que aí o que acontece? eu acho que eu vou deixar vocês lembram da multiplicação da velocidade por delta? aqui no no jogador será que a gente faz isso ou não? vamos fazer agora vai ter que ser assim eu tenho que pegar vou deixar como int mesmo ver o jogador velocidade do jogador se eu puser 5 agora 5 é pouco a gente tem 60 frames por segundo que daria 300 pixels por segundo é a velocidade dele 300 pixels por segundo então se eu quero fazer com que eu tenha uma velocidade agora de 300 pixels por frame aqui a gente tem 5 pixels por frame eu quero que seja 300 pixels por segundo então é 300 vezes o tempo vamos fazer outra coisa aqui uma variável que chama delta porque a gente vai precisar desse frame time aqui depois delta e tudo isso aqui vamos trocar vamos fazer o cast para inteiro e agora aqui ao invés de 5 opa é menos vel jogador aqui é vel jogador e aqui é 0 salvei rodei vocês vão ver que a velocidade aparentemente é igual na verdade ela é praticamente igual só que agora ela depende do tempo aqui eu tenho 300 pixels por segundo anteriormente eu tinha 5 pixels por frame vamos usar o segundo porque a gente fica amarrado ao fps do jogo tá beleza agora a gente precisa pensar no jogador 2 o jogador 2 é a mesma coisa que o jogador 1 só que se a tecla de cima key up é a tecla é a flechinha para cima tá aí o jogador vel y é menos vel jogador e aqui é a key down jogador 2 vel y é vel jogador e a gente tem aqui e agora a gente tem atualizar do jogador 2 salvei rodei para cima para baixo para cima para baixo posso usar os dois também ao mesmo tempo né porque faz sentido né se você estiver jogando com outra pessoa os dois tem que poder usar o teclado para cima e para baixo não funciona ao mesmo tempo olha lá para cima e para baixo não funciona nem para a esquerda para cima e para baixo também não ele pega o para cima na verdade primeiro tá bom olha lá para cima e para baixo os dois jogadores e nenhum escapa da tela muito bem agora a gente tem que pensar na bolinha os jogadores já estão funcionando né provavelmente a gente nem vai precisar mais mexer no jogador agora agora a gente vai pensar vem pensar nas bolinhas agora nas bolinhas não né na bolinha bem a bolinha a gente definiu aqui 5 de velocidade para ela só que vai ser pouco vamos pôr a velocidade dela em 300 porque ela vai ser de novo vai ser 300 pixels por segundo ao invés de 5 pixels por frame né vamos mexer no atualizar bolinha o que eu vou fazer aqui atualizar jogador atualizar jogador eu já vou invocar o atualizar atualizar bolinha pode ser aqui não vai dar problema nenhum atualizar bolinha não é atualizar bola né eu estou chamando de bola não estou chamando de bolinha é atualizar bola atualizar bola aqui eu estou desenhando a bola o jogador os jogadores aqui eu estou atualizando a bola atualizando os jogadores e agora eu vou lá no no bola.c para fazer a atualização da bolinha a primeira coisa que a gente vai se preocupar é primeiro fazer com que a bolinha ande em x e em y e rebata nas paredes então eu vou fazer igual na simulação da bolinha é praticamente a mesma coisa então o que eu vou fazer inicialmente a minha bolinha pós x eu vou somar aqui eu vou ter que ter o delta aqui eu vou precisar da variação do tempo tá então eu vou criar aqui um float delta get frame time a posição da bolinha em x é a bola vel x vezes o delta então se eu fizer isso aqui agora a gente vai ver que a bolinha vai para a direita e ir embora olha lá foi embora está até um pouco rápida demais né mas deixa ela nessa velocidade por enquanto não tem problema vou colocar para y também para y ela vai andar agora para baixo certo e agora a gente vai pôr as restrições do cenário né depois se ela bater nas laterais vai ter que contar ponto mas por enquanto a gente não está pensando nisso tá então tá se agora é a mesma história da simulação da bolinha se a posição vamos pensar na esquerda primeiro se a posição da bolinha ponto x for menor que zero quer dizer que ela bateu na esquerda vamos pensar na direita primeiro que é o normalmente que a gente faz né quer dizer é o que eu faço pelo menos né se a posição da bolinha mais né pós aqui é bola se a posição em x da bolinha mais o raio da bolinha for maior que a largura da tela por maior que a largura da tela quer dizer que ela passou pra direita né então eu vou reposicionar a bolinha em largura menos o raio então se eu fizer isso aqui vamos tirar o componente y aqui ó a gente vai ver ela rebater na direita agora opa por que que não rebateu porque eu tenho que inverter a velocidade bola vel x igual a menos bola vel x eu inverto a velocidade opa 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 ah fiz y aqui fiz beleza agora vamos pensar se a posição da bolinha menos o raio por menor que zero bateu na esquerda pra vocês pra cá né eu aponto pra minha direita pra ser a esquerda de vocês a posição da bolinha é o raio e eu inverto a velocidade em x também vamos ver se está rebatendo na direita ou na esquerda agora a gente tem que pensar no y o y é esse mesmo bloco aqui agora só que lidando com y o raio é o mesmo que a bolinha é um círculo né e a altura então aqui todo lugar que tem x eu vou trocar pra y e aqui onde tem largura vai ser a altura então se a posição y mais o raio passou da altura reposiciona a bolinha e inverte a velocidade em y se a posição em y menos o raio passou antes de zero ou seja ela bateu em cima reposiciona a bolinha e inverte a velocidade salvou rodou pronto está rebatendo nos quatro lados beleza tá o que acontece agora a gente tem duas coisas pra pensar ou a gente já pensa na pontuação e já pensa no processo de começar um novo jogo ou a gente pensa agora nos processos de colisão porque o que vai ser mais difícil aqui que a gente vai usar algumas técnicas é fazer com que a gente detecte corretamente se a bolinha bateu no jogador certo porque que acontece se a gente usar uma bordagem eu vou usar essa bordagem inicialmente pra gente ver que vai dar problema se a gente usar uma bordagem pra verificar se a bolinha bateu no retângulo que é o retângulo dos jogadores a gente vai ter uma série de colisões falsas porque qual que é o problema se por um acaso vou fazer um desenho aqui se por um acaso a bolinha estiver vindo e ela bata aqui no retângulo porque a minha decisão se eu tiver certeza que a bolinha só vai bater nessa face aqui do jogador 2 imagina que esse aqui é o jogador 2 se eu tiver certeza que ela só vai bater nessa face bastava eu inverter a velocidade em x porque eu mando ela pro outro lado o y mantém o problema é que pode ser que a bolinha bate aqui que eu só verificar se esse círculo teve alguma intersecção com o retângulo como que eu decido que ela bateu no retângulo e o que eu faço com a velocidade eu troco x se eu trocar o x vai ficar uma coisa esquisita e dependendo de como a bolinha estiver por exemplo se ela vier aqui e bater aqui tiver uma colisão aqui e eu trocar o x ela vai vir para cá e ela vai bater de novo aí eu troco o x ela vai para cá só que ela não saiu daqui ela bate de novo no retângulo então vocês vão ver que às vezes vai aparecer um tipo um efeito que ela vai ficar rebatendo aqui vai ficar fazendo um zigue-zague e aqui não vai fazer o que a gente quer mas vamos usar essa abordagem inicialmente para a gente ver o que acontece então está aqui são as batidas nas laterais tanto em cima quanto embaixo e agora a gente vai pensar na colisão entre bolinha e jogador tá bom o que a gente pode fazer a gente vai ter que criar uma função nova agora onde a gente vai fazer isso então eu acho que aqui seria o lugar mais apropriado se não for depois a gente troca de lugar então vamos chamar essa função de checar colisão bola jogador vou checar a colisão entre uma bolinha e um jogador então eu preciso passar quem que eu quero testar a bola em questão e o jogador em questão que eu quero verificar se houve colisão entre eles tudo bem então checar colisão bola jogador aqui está reclamando que não está encontrando o jogador a gente dá o include aqui passa a funcionar vamos lá no bola ponto c colar a função copiei e colei e vai ter que dar o include aqui também como include está no bola ponto h você não precisaria mas é uma boa prática você colocar aqui também falando que eu estou usando essa dependência aqui eu vou trocar de ordem não está de carença nenhuma mas troquei de ordem ah outra coisa essa função ela não é void eu tenho que indicar se houve colisão ou não inicialmente a gente vai pôr como um ball e aí vai faltar um include aqui também que é o std ball ponto h e tem que vir aqui e fazer a mesma coisa bola ponto c pessoal está difícil de acompanhar porque está muito rápido muito mais devagar que isso aí eu durmo aqui então desacelera o vídeo está certo e acompanha o que eu estou fazendo às vezes eu perco algum detalhe eu não falo que eu mexi em alguma coisa então faz isso e um ball aqui salvar todo mundo aqui tem que sumir o erro e agora a gente vai implementar o checar colisão da bola com o jogador lá na Relieb eu acredito que já tem função para checar se um círculo bateu em um retângulo vamos ver aqui check collision aqui tem essa função aqui check collision circle rack passo o centro do círculo o raio do círculo e o retângulo que eu quero verificar se houve colisão a gente vai usar isso por enquanto então vamos lá return check collision circle rack qual que é o círculo? é o a posição da bolinha que é o centro dela o raio da bolinha e o retângulo que é o retângulo do que representa o jogador se isso aqui retornar verdadeiro quer dizer que teve a colisão da bolinha com o jogador e se aconteceu isso a gente rebate a bolinha vamos fazer essa implementação aqui agora atualizei a posição da bola atualizei a posição do jogador 1 atualizei a posição do jogador 2 vai pôr essa implementação aqui depois a gente tenta migrar ela para outro lugar talvez comece a ficar a gente vai ter que começar a passar muito estado para as funções aí eu prefiro não fazer eu acho que melhor ficar a lógica da colisão talvez aqui então vamos lá atualizei a posição da bola atualizei a posição do jogador do jogador 1 do jogador 2 agora a gente vai verificar se teve a colisão se é checar colisão bola jogador vamos checar com o jogador 2 porque a bolinha está começando para a direita então vamos lá checar bola colisão no jogador a gente passa a bola e passa o jogador que no nosso caso é o jogador 2 é o jogador que está à direita se isso aqui for verdade eu vou fazer por enquanto o que ele está reclamando aqui ah sim aqui é endereço é ponteiro se isso aqui for verdade eu vou trocar a velocidade da bolinha em x vel x é igual a menos isso salvei vou rodar tem um problema aqui aqui funcionou bonitinho quer dizer quer ver deixa eu movimentar o jogador 2 parece que está uma maravilha parece que está funcionando não é isso só que se bater na vertical vamos ver se eu consigo reproduzir porque a gente precisa isso aqui está ok o problema é isso deu para ver se bater olha lá que esquisito não pode acontecer isso por que porque está batendo na vertical quando bate na vertical na vertical não quando bate nesses lados aqui do retângulo em cima ou embaixo quando bate aqui ela tem que rebater na vertical ela não tem que fazer esse zigue-zague acabou de acontecer de novo o zigue-zague por que está acontecendo o zigue-zague porque é o que eu falei agora há pouco aqui no desenho a bolinha ela vem vou desenhar aqui o jogador de novo a bolinha ela vem ela bate aqui só que aqui eu não bati eu só estou pensando nas colisões aqui não é isso que eu quero eu quero que na hora que ela bata aqui em cima ela rebata para cá e o que a gente está fazendo aqui não é isso a gente não está invertendo o y a gente só está invertendo o x então na hora que ela bate aqui ela está vindo daqui eu vou inverter o x e ela vai voltar só que ela rebate de novo porque ela ainda está entre aspas dentro do retângulo então ela fica fazendo aquele zigue-zague assim né para cima assim ó então a gente vai ter que consertar isso agora e agora já é um pouco já tem que parar e pensar um pouco melhor tá o que a gente vai fazer agora a gente vai ter que dividir opa tudo bem oi gente boa tarde boa tarde eu não estou eu não estou vendo os comentários tá gente eu estou como eu estou gravando a aula eu estou transmitindo e gravando ao mesmo tempo tá é tetris depois a gente pode pensar eu já fiz o tetris numa live já faz alguns meses mas eu posso fazer nesse estilo aqui explicando também tá porque essa aqui a ideia é que seja a aula mesmo tá bom inclusive quem vai assistir a aula do curso vai pegar eu falando eu não vou fazer corte nenhum quem perguntou eu estou fazendo um joguinho de ping pong eu estou gravando a aula já vai ser o conteúdo da penúltima aula do curso porque a última aula só vai ser o encerramento vai ser uma aula de poucos minutos enfim voltando aqui checando a colisão da bola jogador vai ter esse problema né então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que saber onde que bateu na bolinha certo porque se bateu nas laterais da bolinha aí a gente inverte o x se bateu em cima ou embaixo entre aspas da bolinha a gente inverte em y tá bom então é isso aí o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que pensar um pouco melhor qual que é a estratégia uma estratégia para fazer isso se eu tenho o jogador aqui e a bolinha tá vindo eu simplesmente verificar se a bolinha interceptou o retângulo não é o suficiente o que a gente vai fazer agora a gente vai usar uma abordagem o termo em inglês que eu já vi várias vezes sendo usado é de é collision collision probe em português seria uma sonda de colisão o que a gente vai fazer ao invés da gente verificar se o círculo da bolinha bateu no retângulo a gente vai criar essas sondas de colisão em volta da bolinha é como se a gente tivesse outros círculos ou outros retângulos ou retângulos pequenininhos também para indicar posições da bola onde pode haver colisão então eu vou iniciar o processo com quatro sondas tá a gente vai ver que não vai ser muito acurado aí a gente aumenta a quantidade de sondas tá certo então como que a gente vai pensar nisso vamos lá dentro da bolinha no bola.h eu vou deixar aqui isso aqui são os atributos então da bola e agora a gente vai pensar no processo da sonda que que a gente pode representar como que a gente pode representar cada sonda cada sonda poderia ser um pixel ou um círculo né vamos a gente poderia inclusive separar as sondas numa outra estrutura né chamar de sonda de colisão aí ela teria a posição dela teria o raio dela se ela for um círculo e ela teria ou teria a largura e altura se ela fosse um quadrado e ela ainda teria a cor eu acho que fica mais legal separar assim então vamos criar mais um include aqui mais um cabeçalho desculpa que eu vou chamar de sonda de colisão colisão ponto h né o que que a sonda de colisão tem o que que a sonda de colisão deixa eu dar o include aqui na arraylib que a gente vai precisar os tipos dela sonda de colisão sonda o que que a sonda de colisão tem vector 2 ela tem uma posição ela está no momento ela tem um raio pra gente enxergar ela e a gente vai a gente vai colidir ela como se ela fosse um círculo acho que vai ter uma precisão um pouco melhor que só a posição e ela tem a cor dela sonda de colisão tem isso agora a sonda de colisão ela vai ter uma função pra atualizar a posição dela aqui é isso vamos colocar atualizar sonda colisão sonda de colisão vou chamar só de sonda o parâmetro não precisa ficar digitando muito eu vou ter uma função pra desenhar a sonda de colisão por enquanto só isso agora na bolinha opa eu vou ter um array inicialmente de quatro posições onde eu tenho sonda de colisão sondas quatro sondas uma pra cada extremidade quer dizer a extremidade do círculo é a circunferência né mas vamos falar que eu vou ter uma na parte de cima uma parte de baixo uma parte de direita uma parte da esquerda tá então eu vou ter quatro sondas de colisão a posição das sondas de colisão ela depende sempre da posição onde está a bola né então na hora que eu for criar a bolinha na hora que eu for criar a bolinha que está aqui no Game World C onde eu crio a bola eu vou fazer o seguinte eu vou criar essas sondas aqui por enquanto sondas na posição zero não sondas é um array de quatro posições né então eu vou ter que criar as quatro de uma vez aqui então eu vou ter aqui a primeira sonda que ela tem a posição dela ela tem o raio dela vamos falar que o raio da sonda de colisão é 5 pixels por enquanto e eu tenho a cor da sonda de colisão vamos falar que a cor dela é laranja eu acho que vai contrastar bem com a gente tem certo deixa eu pensar aqui agora a posição da sonda inicialmente é a posição onde está quem a bolinha né então o x da sonda é o x da bolinha mais o raio da bolinha é 10 tudo isso aqui vai mudar ainda tá esquisito assim tá feio mas já já vai mudar o y da sonda é onde a bolinha está na altura no momento vocês vão ver que isso aqui não vai funcionar por isso que eu estou querendo mostrar assim tá então essa aqui é a primeira sonda aí eu vou pôr as outras a segunda a terceira vou colocar uma sonda só vou diminuir o tamanho do array porque aí depois a gente já extrapola da forma certa senão eu vou ficar digitando aqui um monte de coisa o tempo inteiro e não vai servir para nada a gente vai ter que apagar né então agora a gente vai ter aqui o sonda colisão ponto c a gente tem os includes agora né a sonda de colisão ponto h include da arraylib e a implementação das funções atualizar sonda de colisão esse atualizar sonda de colisão inclusive eu acho que eu nem vou usar ele eu vou atualizar as sondas na bolinha ou poderia até né só que eu tenho que passar a bolinha aqui para eu atualizar enfim vamos lá desenhar sonda é um draw circle draw circle v sonda pos sonda raio sonda é igual o processo de desenho da bolinha né é um desenho é um círculo e agora como a sonda faz parte da bolinha no desenhar bola eu vou desenhar a sonda depois de desenhar ela desenhar sonda de colisão bola sondas aqui eu posso fazer um for mas vamos deixar fixo por enquanto porque eu tenho uma sonda só né e aqui eu endereço vamos ver se tudo der certo vai ficar um pontinho laranja fixo na tela olha lá essa sonda ela tem que acompanhar a bolinha porque ela não está fixa aqui na tela certo ela tem que ficar acompanhando a bola então o que eu vou fazer agora a gente vai ter que pensar numa forma de amarrar o posicionamento da sonda com o posicionamento da bolinha ao invés de a gente dar o x e o y da sonda como dois valores fixos lá a gente vai falar que a sonda deixa eu ver aqui como está no OBS olha lá que a sonda ela vai estar a uma distância do centro da bolinha certo então na bolinha a gente vai pôr aqui que distância das sondas o distância das sondas eu vou inicializar ele aqui agora antes distância das sondas é igual se o raio é 10 eu vou pôr que a distância também é 10 certo a distância das sondas é 10 aqui agora as sondas eu vou simplesmente não vou fazer isso aqui não vou inicializar elas distância das sondas vou ter mais um atributo aqui que eu vou chamar de quantidade de sondas quantidade de sondas distância das sondas aqui sonda de colisão agora eu vou ter uma alocação dinâmica eu vou criar essa quantidade de sondas dependendo essas sondas dependendo da minha quantidade de sondas aqui quantidade de sondas vamos falar que eu quero 4 inicialmente e agora eu tenho que fazer o seguinte eu vou pegar gw gw bola sondas é igual agora eu tenho que usar a alocação dinâmica eu vou ter que alocar quantas sondas depende da quantidade gw bola quantidade de sondas vezes o tamanho da sonda certo então eu criei as minhas sondas agora eu faço um for em ti igual a zero i menor que gw quanti ah, peraí 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 eu estou fazendo uma coisa errada aqui isso aqui isso aqui está na bola ah, não está certo está certo está certo gw bola quantidade de sondas mais, mais agora eu vou criar cada uma das sondas porque elas não foram criadas ainda eu tenho espaço quer dizer foi alocado o espaço só que eu tenho espaço para sondas mas eu não tenho valor válido lá ainda agora eu vou criar cada uma delas gw bola sondas na posição i é igual aí sim a gente tem que fazer dessa forma sonda de colisão e agora os atributos da sonda a sonda de colisão ela tem uma posição ela tem um raio vou colocar estava 5 né raio e ela tem uma cor eu coloquei laranja a posição da sonda de colisão agora a gente vai ter que usar um pouco de trigonometria porque o que acontece ao invés de eu usar um x e um y fixo e depois a gente vai ter que usar isso aqui para recalcular eu falo a quantidade de sondas aí como eu tenho uma distância de onde as sondas vão estar eu vou posicionar essa sonda aqui depois essa aqui depois essa aqui depois essa aqui ou seja uma sonda com ângulo zero e distância d do centro uma sonda com ângulo 90 e distância d também depois com outro depois com outro 90, 180, 270 só que eu tenho que usar a trigonometria para eu saber qual é a variação em x e em y então agora a o x o x aqui é o que? é o gw bola distância das sondas vezes x é cosseno cosseno f tem que dar o include aqui no math.h eu preciso do cosseno cos f é cosseno e vai gerar um float cosseno de quem? do ângulo inicial quem que é o meu ângulo inicial? aqui vamos usar float ângulo atual é zero incremento do ângulo o incremento do ângulo uma volta são 360 graus certo? só que eu vou dividir isso pela vou pôr um ponto zero f aqui então float eu vou dividir pela quantidade de sondas então se eu tenho quatro sondas 360 dividido por 4 são 90 graus então o incremento é de 90 certo? então eu tenho isso aqui cosseno f agora eu uso uma macro que tem na Raylib que é degree to grade vezes o ângulo que eu tenho no momento que é zero eu poderia usar o incremento do ângulo vezes i só que eu acho que fica mais claro talvez da forma que está aqui o y é a mesma coisa só que ao invés de cosseno é seno grau para radiano do ângulo aí cada vez que eu termino esse for aqui eu incremento o ângulo no incremento o ângulo vamos ver ah, falta fazer outra coisa aqui agora agora aqui no bola ponto c na hora que eu vou desenhar a bola para eu desenhar as sondas de colisão eu tenho que fazer isso aqui quantidade de sondas i mais mais e aí eu desenho qual sonda a sonda na posição i por enquanto está bom opa ah, espera aí bola, sondas sondas, ponteiro ah, espera aí não é bola aqui, né aqui é sonda, colisão pronto olha lá as bolinhas estão lá no canto estão vendo? está no canto, olha não é ali que eu quero eu quero que elas estejam centralizadas então o x dela depende da posição em x da bolinha isso aqui esse código está ficando meio enrolado, né vamos fazer o seguinte aqui, olha vou salvar vou rodar vocês vão ver agora que as bolinhas vão estar no centro da tela e não vão se mexer olha lá só que elas têm que estar junto com a bola o que eu vou fazer aqui agora? vou fazer outra coisa para não ficar com esse monte de bola quantidade gigante aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o endereço da bola do GW e eu vou usar ele aqui para digitar um pouco menos de coisa aqui 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 para tratar da seta aqui aqui fica um pouquinho mais sucinto mas pode deixar do jeito que estava também não tem problema pronto salvei rodei continua funcionando o que a gente tem que fazer agora? se a gente aumentar a quantidade de sondas se eu puser, por exemplo oito sondas vocês vão ver agora que vai ter oito bolinhas em volta olha lá né vamos fazer o seguinte vamos fazer uma outra coisa aqui vamos parar de atualizar a posição da bolinha por um momento só para ela ficar quieta para a gente ver o tamanho da sonda em relação às bolinhas olha lá vamos diminuir um pouquinho vamos organizar agora o raio das sondas vamos pôr dois pixels vamos ver que elas vão diminuir olha lá vamos trocar a cor vamos pôr uma cor que contrasta mais com a azul contrasta mais dá para enxergar né agora que tem quatro bolinhas em volta oito bolinhas em volta só que elas estão para fora porque o centro delas está na aresta está na circunferência do círculo vamos pôr elas para dentro acho que vai ficar melhor vamos pôr elas para dentro quanto para dentro que tem que ser? a distância da sonda tem que ser distância das sondas menos o raio delas seria dois o raio é dois então a distância das sondas é oito agora elas estão dentro da bolinha né e são elas agora que a gente vai verificar se rebateram no retângulo o problema é se eu só verificar se rebateu e trocar x ainda não resolvo meu problema eu tenho que saber qual das sondas que bateu agora a gente vai fazer o seguinte para ter colisão na direita eu vou aumentar ainda mais um pouco a quantidade de sondas porque eu vou querer algo assim eu vou fazer assim aí eu quero ter assim 3 sondas para a direita 3 sondas para baixo 3 sondas para a esquerda e 3 sondas para a direita e para cima 3 sondas para a direita 3 sondas para baixo 3 sondas para a esquerda 3 sondas para cima a gente tem 12 aqui então vamos aumentar aqui o tamanho a quantidade de sondas para 12 fecha aqui ah, o jogo estava em cima desculpa eu quero o que eu estava falando vamos pôr a cor azul aqui eu quero 3 sondas na direita 3 sondas para baixo 3 sondas para a esquerda e 3 sondas para cima então 12 sondas salvei tenho as 12 agora olha lá certo? agora o que eu tenho que fazer? na checagem de colisão se a bola bateu no ainda teria que fazer mais uma coisa aqui gente certo? seria ter um destroy um destruir bola mas eu vou fazer isso aqui aqui para ficar correto ainda teria que fazer isso aqui para dar um free nas sondas porque eu aloquei dinamicamente antes de mais nada antes de pensar na colisão vamos fazer agora com que essas sondas acompanhem a bolinha então o que eu vou fazer? essa função aqui eu crio isso aqui eu vou tirar daqui não aqui é a criação a criação eu vou deixar aqui eu vou copiar isso aqui lá para o bola C e lá no atualizar bola depois que eu reconfigurei todo o posicionamento da bolinha eu vou ter que reposicionar as sondas então isso aqui só que agora a única coisa que eu preciso fazer eu não preciso mexer no raio e eu posso ir direto assim a sonda I o x da sonda I é isso e o y da sonda é a mesma coisa só que é o seno certo? bola sondas aqui é ponto aí é a posição posição x posição x certo? eu preciso do ângulo preciso do ângulo e é isso agora eu vou compilar de novo vai estar tudo parado preciso pôr o include aqui o math compilou bonitinho está todo mundo parado agora o que eu vou fazer eu vou tirar o comentário lá do atualizar bola porque agora na hora que atualizar a bola vai atualizar a posição das sondas também então agora a gente vai ver todo mundo se mexendo junto olha lá opa que legal estou dando ao contrário isso aqui eu inverti o seno com o cosseno lá certeza quer ver? a bola c aqui ó inverti faltou só aqui eu copiei e colei agora sim as sondas vão andar junto com a bolinha olha lá para vocês que estão assistindo acho que dá para perceber vamos diminuir um pouco a velocidade da bolinha vamos pôr ela um pouco mais lenta para a gente poder acompanhar a sonda se mexendo vamos pôr aqui ó 100, 100 olha lá certo? agora que são elas a gente vai ter que fazer agora a atualização o checar a colisão da bola checar a colisão bola jogador ao invés de retornar simplesmente um boolean a gente vai usar agora uma enumeração para dizer onde que houve a colisão se a colisão foi na direita da bolinha se a colisão foi em cima se foi embaixo se foi para a esquerda então aqui nos includes um novo arquivo tipo colisão.h pragma once type def agora não é uma struct é o menu tipo colisão e aqui a gente vai ter os tipos de colisão se teve colisão vamos pôr em português direita direita esquerda esquerda cima ou abaixo porque se a colisão for pela direita da bolinha quer dizer que eu tenho que inverter ela em x se a colisão foi à esquerda da bolinha quer dizer que eu tenho que inverter a velocidade em x se a colisão foi em cima a velocidade em y se a colisão foi embaixo da bolinha a velocidade em y também então é isso que a gente vai fazer agora a gente vai ter que alterar o checar colisão bola jogador a gente vai ter agora o tipo colisão aqui isso aqui vai retornar tipo colisão lá no bola c opa opa tipo colisão tipo colisão tipo da colisão aqui está ok aqui na implementação a gente vai ter que mexer porque agora a colisão não é a posição da bolinha com o retângulo é onde teve a colisão de fato então aqui no game world.c a gente vai precisar mexer também porque o que acontece agora o retorno disso aqui a gente vai testar com o switch se eu chequei a colisão da bola com o jogador bola jogador 2 depois eu vou ter que fazer com o jogador 1 também o que a gente vai fazer eu vou ter aqui os cases case se a colisão ocorreu pela direita ou se a colisão ocorreu pela esquerda da bola eu vou fazer o que? vou falar aqui gw bola ponto vel ponto x é igual vou multiplicar por menos 1 para não precisar digitar de novo certo? e um break e se a colisão foi por cima ou por baixo a gente tem a mudança em y certo? se for direita e esquerda inverte inverte x se for cima e embaixo inverte y falta ainda fazer o que? reimplementar isso aqui eu vou pôr aqui de propósito só para testar se isso aqui ah e outra coisa outra coisa o tipo de colisão eu ainda tenho que ter o nenhum se não houve colisão né se não houver colisão não faz nada então se isso aqui aconteceu por enquanto eu vou falar que retornou que foi colisão pela direita caso contrário eu vou falar que retornou nenhum nenhum tipo de colisão vou testar olha lá está rebatendo né mas se eu tentar rebater por cima ou por baixo vai de novo dar aquele problema do zigue-zague vamos tentar simular aqui olha lá eu não quero isso né porque eu só estou retornando um tipo de colisão agora eu vou ter que fazer o seguinte eu vou ter que é é verificar qual sonda de colisão que colidiu né e agora é o seguinte a minha primeira sonda de colisão está aqui a minha segunda sonda de colisão está aqui a minha terceira sonda de colisão está aqui eu quero que para a direita sejam essas três sondas de colisão aqui olha então o que eu posso fazer para eu falar que essa aqui é a minha primeira sonda de colisão é a zero porque a zero a um e a dois estão testando direita a três a quatro e a cinco estão testando embaixo depois depois a esquerda depois em cima então o que eu vou fazer eu vou criar a minha primeira sonda de colisão o meu ângulo vai ser igual eu vou decrementar dele o incremento ângulo porque eu vou forçar que a minha primeira sonda de colisão seja criada a posição zero ela seja criada aqui então eu tirei o incremento para a minha primeira sonda de colisão estar aqui então se eu inclusive eu tenho que fazer isso também depois aqui tanto faz não preciso fazer isso aqui e preciso fazer na criação também das sondas espera aí estou criando elas aqui estou lá no game word.c agora vou tirar aqui do ângulo o incremento do ângulo fazendo isso visualmente a gente não vai ter diferença alguma olha lá está todo mundo azul mas aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou trocar as cores das sondas de colisão para eu saber quais são quais então o que eu vou fazer aqui essa decisão aqui de qual sonda que eu estou vou fazer o seguinte cores das sondas eu vou criar um array aqui com quatro cores azul laranja verde e roxo ou vermelho vermelho aqui eu tenho quatro cores das sondas aqui agora o que eu faço eu vou acessar o cores das sondas eu vou pegar o i que eu estou no momento e tirar o resto do tamanho do cores sondas porque aí eu vou fazer o mapeamento modular em quatro posições então vai sempre escolher uma posição ok vamos ver o que vai acontecer se tudo der certo é para as três da direita ficarem azuis as de baixo laranja as da esquerda verde as de cima vermelho não ficou tudo misturado ah não é por quatro aqui posição quatro tem que fazer não é isso aqui eu quero que da zero até a dois pegue a primeira da zero até a dois pegue a primeira zero deixa eu aumentar o raio da bolinha vou pôr o raio da bolinha aqui com 200 só para a gente enxergar e aqui a distância vamos colocar como 190 só para a gente enxergar onde está a bolinha e outra coisa que eu vou fazer deixa eu parar a bolinha vou tirar o atualizar dela então isso aqui é legal para vocês verem que o desenvolvimento de jogo não é uma coisa simples e aqui inclusive a gente está fazendo uma coisa mais baixo nível vamos dizer assim então olha lá vou aumentar o raio das sondas também para a gente enxergar vamos pôr o raio das sondas igual a 10 para a gente enxergar onde que elas estão olha lá só que eu quero que essas três aqui sejam azuis deixa eu ver como que está aqui no OBS para vocês verem eu quero que essas três aqui sejam azuis essas três depois essas três aqui de outra cor depois essas três de outra cor depois essas três de outra cor eu poderia inclusive criar uma rede 12 aqui e colocar todas as coisas repetidas aqui ó azul 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 laranja 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 verde 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 e vermelho 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 é uma opção fazer isso só que eu queria mapear direto aqui o i porque se eu tenho para para o i zero que eu estou porque eu vou gerar aqui 012 0123 0123 0123 não é isso que eu quero gerar eu quero gerar 0123 para ficar mais simples para não ficar complicando demais fazer uma solução mais mais suja aqui ah não aqui é só dividir dividido por 4 isso dividido por 4 dividido por 4 vai dar certo quer ver aí sim só que aí não é dividido por 4 né porque eu tenho 12 eu tenho que dividir por 3 dividir por 3 agora sim as sondas azuis as sondas laranjas as sondas verdes e as sondas vermelhas certo agora lá na detecção de colisão eu posso inclusive usar a cor com parâmetro para saber quem está batendo né porque aí eu sei qual delas que bateu ou então eu posso usar o ângulo né posso usar o ângulo também delas porque a variação desse ângulo aqui é quem bateu pela direita quem bateu eu vou usar a cor que eu acho que vai ficar mais fácil de verificar tá vai ficar mais fácil de conferir então vamos lá vamos ver se inclusive vamos ver se vai funcionar né do jeito que eu estou pensando então aqui ó aqui no bola.c a gente vai ter que fazer o teste aqui o que que acontece agora aqui é o seguinte ah não eu uso a posição melhor do que usar a cor o que eu vou fazer aqui eu vou fazer um for eu vou percorrer todas as sondas vou percorrer todas as sondas para cada sonda eu tenho que verificar se é se colidiu então vou ter que usar isso aqui colidiu colidiu é isso aqui só que agora é bola sondas e pós bola sondas e raio e o retângulo do jogador então se isso aqui for verdadeiro teve colisão teve agora então se colidiu agora eu ainda tenho que fazer o seguinte eu tenho que verificar qual sonda que foi se foi sonda agora eu posso fazer divisão né faço o mesmo esquema que eu fiz para escolher cor só que agora eu faço é para verificar qual que foi se eu pego agora o i que eu estou no momento dividido por 3 que é a quantidade de sondas que eu tenho por cor se eu dividir por 3 se deu 0 quer dizer que é a colisão pela direita eu não preciso pôr break aqui né porque eu estou dando um return se for 1 quer dizer que foi a colisão que aconteceu por baixo da bolinha se for 2 quer dizer aqui é divisão mesmo não agora aqui tem que ser aqui é o contrário o raciocínio aqui é o mod 4 eu tenho 4 tipos a posição que eu estou isso se eu peguei 0 1 2 e 3 não não é a mesma é a mesma ideia dividido por 3 se eu pego a posição que eu estou divido por 3 deu 0 quer dizer que é a 0 a 1 e a 2 então da direita se deu 1 quer dizer que é a 3 a 4 e a 5 tá certo é de baixo direita direita não aqui agora aqui é esquerda e aqui é cima e tiro isso aqui se não entrou aqui nenhuma vez dá o nenhum certo esse colidio eu poderia inclusive colocar tudo isso aqui dentro do if mas eu vou deixar assim porque eu acho que talvez fique um pouquinho mais fácil de entender ele está reclamando aqui deixa eu ver esse warning que está dando ah que a numeração nenhum não foi testada no switch é só um warning só vamos consertar esse warning ele está no game world ele está lá no aqui né vou colocar aqui nenhum break só para título de completude aqui né o default é break pronto agora ele vai parar de dar warning parou agora o que eu vou fazer eu vou voltar as configurações aqui para o normal o raio da bolinha acho que ele estava como 10 né a distância das sondas é 8 12 sondas o raio das sondas é estava 2 né voltou lá a bolinha agora dá para ver né as 3 cores de sondas lá e agora a gente põe a bolinha para se movimentar para ver se está funcionando o nosso processo de de verificação né agora põe ela devagarzinho para a gente ver acontecendo bateu pela direita vamos tentar fazer ela bater embaixo aqui ah eu não estou verificando a colisão com o jogador 1 ainda né vamos ver aqui por cima mais ou menos né ah por que porque eu continuei movendo o jogador por isso que ficou esquisito eu vou parar ele quer ver ah lá bateu viram que bateu embaixo vamos tentar bater em cima também ver o que acontece uma hora e 48 já de gravação ah lá funcionou está batendo em cima embaixo esquerda e direita ah o que mais que a gente precisa fazer aqui fazer a verificação para o segundo jogador né eu vou dar uma acelerada está muito tempo já eu vou copiar e colar isso aqui o ideal seria substituir né fazer um fazer uma função para fazer isso onde você recebe a bola e o jogador e aí poderia fazer isso deixa assim mesmo põe o jogador 1 agora na jogada aqui colite com o jogador 1 com o jogador 2 agora tem que bater lá no jogador 1 também vamos rebater está rebatendo o jogador 1 não vai dar mais aquele zigue-zague a não ser que você continue movendo o jogador aí a gente pode para mitigar isso a gente aumenta a velocidade da bolinha acaba 300 300 300 olha lá tentar bater embaixo para ver o que acontece é se mover dá problema se continuar movendo dá problema olha lá mesmo não continuando é está esquisito deve ser está bem vou tentar bater está rebatendo bem embaixo é para o objetivo aqui eu acho que está bom é mas ainda tem tem o problema tem o problema da tem o problema da colisão né talvez a verificação não ou não está boa ou a gente precisa de mais sondas uma uma alternativa fazer ela dar preferência em bater embaixo e em cima talvez porque a direita e a esquerda né é ou então uma alternativa pensar no seguinte se se há uma colisão por exemplo nessa sonda aqui ao invés de mudar só o x muda o x e o y aí ela iria para cá é uma outra opção né então daria para fazer isso eu não vou me estender tá porque senão nossa duas horas eu duvido que alguém vai assistir o vídeo inteiro até duas horas mas enfim a ideia principal é essa aqui a gente desenvolveu então a parte de colisão a parte dos jogadores e depois a ideia agora é vocês pensarem em desenvolver o placar fazer o jogo parar na hora que a bolinha bate numa pontuação é uma uma coisa legal e batendo faz a bola parar e aí quem começa o jogo de novo é quem não pontuou e assim por diante tá poderia inclusive fazer um segundo vídeo eu acho que vou fazer um segundo vídeo disso tá bom a gente termina a implementação aqui da bolinha no segundo vídeo eu posso fazer isso amanhã aí a gente fica com duas aulas beleza então é isso pessoal vou ficando por aqui já está muito cansativo eu estou cansado já é quatro e meia quase já e aí amanhã eu gravo a segunda parte fechou obrigado aí obrigado pela audiência quem participou ao vivo quem estava aí e é isso aí falou até mais